O PT orienta contra toda a forma de voto distrital. O PT tem posição congressual, contrária ao distritão, contrária a voto distrital e contrária a voto distrital misto. Tentou hoje abrir diálogo nesta reunião, mas esse diálogo não aconteceu com a votação que está sendo realizada, as pressas agora neste momento. Portanto, nós só temos para declarar a nossa posição congressual que é pelo voto proporcional em todos os sentidos na composição dos parlamentos. E cito aqui Ulisses Guimarães, que dizia que quando nós pensamos somente no pequeno, nós nos apequenamos. Um parlamento é do tamanho da sua jurisdição, da jurisdição onde se escolhe. As câmaras municipais pensam grande quando pensam na sua comunidade. E o parlamento brasileiro pensa do tamanho do Brasil.